E aí, pessoal? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, dando continuidade aí ao nosso vlogmas. Então, gente, é o seguinte. Hoje, qual é o objetivo? O objetivo é gravar antes que a chuva chegue. Vou conseguir? Não sei. Falei pra vocês no meu último vídeo de compras da Shein, que eu dei uma renovada no meu guarda-roupas aí. Chegou o final do ano, calhou de ter bastante promoção na Shein também, então eu aproveitei com força os descontos que deram por lá. E eu acho que fiz boas compras, e não só pra mim, como pra minha mãe também. Então, eu sou plus size, e se você não é, você pode ficar tranquila, pode aproveitar esse vídeo também, porque vai ter peças aí da linha regular, que é da minha mãe. E muitas peças eu comprei na linha regular também, que às vezes são um pouquinho maiores, né? São oversized. Eu também sou a GG em cima, então algumas peças da linha regular acabam servindo em mim também. Então, assim, tem peça pra todo mundo, fica aí nesse vídeo que você vai gostar, tenho certeza. Selecionei aqui peças lindíssimas, muitas delas, inclusive, que dá aí pras festas de final de ano, então só sucesso. Quero dizer que a minha arara aqui, ela tá fazendo aqui o quê? Só papel de figuração, só decoração mesmo, porque as peças estão aqui na minha frente, então eu vou pegar uma da minha mãe e uma minha, pra poder ir mesclando. E eu também quero dizer uma coisinha pra vocês, como tem bastante peças, quero testar um formatinho um pouquinho mais dinâmico. Vamos ver se vocês curtem dessa forma ou não, vamos testando, né? Eu acho que é legal a gente testando novos formatos, aí vocês me contam aí embaixo se gostaram ou não. Vamos lá. A primeira peça que eu vou mostrar, como prometido, é da minha mãe. Essa blusinha aqui, que ela tem uma manga dupla de babadinhos, ela tem poás, né? De dois tamanhos, essa daqui foi no L, e a minha mãe veste M ou G aqui no Brasil. Essa aqui é uma peça que tá bem grandinha, ó. Ela é dessa forma, e eu não tenho como experimentar, né? Porque ela é bem menor do que eu, mas ela é bem bonita. A cor é bonita também, ela é um tecido bem leve, fininho, mas não chega a ser transparente. Ela é de poliéster, e essa aqui é a primeira blusinha, então talvez até servisse em mim, ó. Eu tô achando ela bem grandinha. Mas o que me ganhou foi o detalhe das manguinhas aqui, e com certeza a estampa também, que é um charme à parte. Vou deixar todos os links aí na caixa de descrição, se eu não encontrar a peça em si, vou deixar uma parecida como eu sempre faço. Agora eu vou mostrar uma minha, vou manter então a mesma paleta de cores. Essa daqui eu comprei num rosê, um rosê acetinado lindíssimo. Ela tem as manguinhas dobradas aqui, ó. Ela não tem costura, né? Ela é direta. Essa daqui eu comprei no L também, também é da linha regular. Só que essa daqui, ela ficou levemente apertada no busto. Então, tem que dar uma emagrecidinha aí, pra poder caber nela e ficar bem bonita. Eu gostei bastante desse tecido, eu achei ele um acetinado chique. Não achei um acetinado over, nem nada. Aqui as manguinhas, então, tem a costura. Então, fica mais soltinha, ela fica mais deslocada, né? O ombro, ó, a manga. Fica mais assim, pra baixo. Então, essa daqui vai ser um pouquinho difícil de provar. Mas eu acho que isso aqui, olha, é com preto, fica maravilhoso. E aí, é super legal também agora nas festas de final de ano. Um acetinado chique. Fica diferente do verde e do vermelho, né? Tradicionais. Mas você pode aí, ousar com uma cor diferente, mas mesmo assim, festiva, por conta do acabamento do tecido. Mais explosão de rosa, vocês aguentam, gente? Eu amo. E a minha mãe também. Essa daqui é dela, olha. Essa aqui, ela tem uma golinha toda diferenciada. Ela é drapeadinha, então fica mais altinho aqui a gola. E fica o drapeadinho aqui embaixo. Ela num tonzinho de rosa chiclete. Bem isso, que tá aparecendo aí na câmera. Às vezes essa câmera altera, mas nesse caso a cor está bem fiel. A manguinha assim, ó. E o charme todo dela é por conta da gola. Aqui como ela é. Muito bonita. Essa aqui eu não tô achando a etiqueta. Mas eu acho que ela é no L. Deixa eu ver se tem aqui embaixo. Ela é no L também. Geralmente a minha mãe usa L lá, mas eu já falei pra vocês, né, gente? Tem que ver as medidas. Porque as medidas é a que vão dizer se a peça vai servir em você ou não. E essa aqui é muito bonita mesmo. Bem chique, elegante agora. E como eu falei, também é uma opção aí. Pras festas de final de ano. Eu ia mostrar mais uma rosa, mas assim, né, gente? Acho que tem limite. Tem mais rosa lá. Mas pra vocês não se enjoarem e acharem que só tem rosa nesse vídeo, eu vou mostrar uma corzinha um pouco diferente. E essa aqui, gente, eu me apaixonei por essa blusa. Ela é perfeita, perfeita demais. Olha a golinha dela aqui como é. Ela é um modelinho assim, sem manga, mas o ombro dela é mais caidinho. Então você amarra ela aqui no pescoço. Ela fica drapeada, também acetinada. Só que ela é um pouquinho mais puxada pro verde, tá? Ela é um verde azulado, diferente do que tá aparecendo aí pra vocês. Essa aqui é minha, mas eu também comprei na linha regular. Eu acho que quase nada eu comprei na linha Plus Size dessa vez, porque eles estavam com os tamanhos bons. Essa aqui é no XL. E ela traz, ela tem amarração, né? Então vai ficar lindo com o coque, com o rabo de cavalo. E como eu falei, né? O detalhe dela, além da cor, que tá lindíssima, é essa golinha aqui que tá simplesmente fantástica. Gola alta traz uma elegância instantânea, gente. Confia em mim. E agora mais uma da minha mãe. Uma num tonzinho assim de roxo. Ela gosta bastante de roxo. Roxo representa demais ela. E, gente, eu tô percebendo aqui que as blusas que eu tô trazendo, a maior graça delas tá realmente na golinha, né? Essa aqui é uma golinha assim de amarração. Olha só. Muito bonita. Toda franzidinha. A manguinha aqui também é mais redondinha. E ela levemente drapeada, assim, né? Levemente bufante. Muito bonitinha, muito gracinha. Essa cor, essa cor tá tudo de bom. É entre um roxo, assim, é um roxo mais, com fundo mais rosado. Muito bonita. Aqui, o detalhe da golinha é do mesmo tecido aqui. E ele não é de puxar, tá? É de amarrar mesmo, não tem como regular. E essa aqui é mais uma blusinha dela. Ah, eu não falei o tamanho. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é no XL. Mas perceba que esse XL não serve em mim como esse outro XL aqui. Então, tem que olhar as medidas, gente. Tem que olhar as medidas pra não comprar errado e não se frustrar depois. Mais uma minha. Falei que não tinha acabado os rosas. E esse aqui é um pink. Mas, assim, ó. Um pink. Cheguei chegando. Aí, na câmera, ele dá um pouquinho mais de estourada. Não é tão pink assim. Mas ela é uma blusa lindíssima. Também de amarração aqui no pescoço. Eu gosto dessa coisa de amarrar no pescoço. Eu acho que fica elegante. Fica um detalhe diferente. Essa daqui também. Esse é no XXL. Mas também comprei na linha regular. E olha essa manguinha aqui, ó. É uma manga bem ampla. Vai até aqui, assim, embaixo no braço. Muito bonita. A cor é bonita. O tecido, gente, é uma delícia. Tudo isso aqui é poliéster, tá? Nenhum deles é de fibras naturais. Mas tem poliésteres e tem poliésteres. Esse aqui, realmente, é de uma elegância. De um toque. Uma delícia, gente. Uma delícia fresquinho. Já usei essa daqui, inclusive. Quem acompanha o vídeo aí de looks da semana, looks de final de semana, enfim. Já viu essa blusinha aqui. E ela fica muito, muito, muito bonita. Eu amei, gente. Amei a cor, amei tudo. E, inclusive, o preço. O preço tava de chorar, gente. Muito bom mesmo. E eu nem sei mais qual é, que eu mostro aqui. Tô olhando aqui, mas eu vou escolher essa daqui. Essa daqui foi pra minha mãe também. Muito parecidinha com aquela roxa. Só que essa daqui, a fitinha dela é em cetim. Não é do próprio tecido. Então, também tem a golinha assim, ó. Mais drapeada. Aí tem um recortezinho em gota aqui. Aí essa manguinha aqui, ela tem um elástico. A minha mãe tem um estilo bem romântico, né? Como deu pra perceber aí pelas peças. Então, ela gosta desse estilinho aqui. E essa aqui no tom de azul marinho, que tá muito bonita também. Com coraçõezinhos brancos. Essa aqui tá uma gracinha, gente. Uma gracinha. Essa aqui, deixa eu ver qual é o tamanho. Eu vou colocando as fotos, né? Delas, porque como a minha mãe não tem como experimentar aqui no vídeo. E elas não servem em mim, né? Pra vocês terem uma ideia de como fica na modelo. Então, aqui eu só vou falando detalhes mesmo de tecido, tamanho. Se serviu ou não. Essa aqui é no XL. No XL. Minha mãe amou todas. Todas serviram muito bem. Todas, é... Deu bem certinho com as medidas do site. E essa cor aqui também tá linda, linda, linda de tudo. Maravilhosa. Vou deixar a minha preferida, das que eu comprei pra mim, pro final, tá? Mas agora eu vou mostrar uma aqui que ela, infelizmente, não serviu. O busto ficou apertado. Não sei se eu vou dar pra minha mãe. Talvez se vá na minha irmã. Mas é essa daqui, ó. Gente, essa cor... Ela é uma blusa extremamente simples. O corte é simples, tá? Mas o que que me ganhou atenção foi a cor. Porque a cor é perfeita, né? Esse tom de fúcsia. Ela é bem parecida com aquela primeira rosinha que eu mostrei no começo, né? A manguinha dela é costurada aqui, ó. Dobradinha. Também não tem costura aqui entre a manga, né? Então, ela é cortada inteirinha, assim. A cor é maravilhosa. A gola é V. O que adiciona, assim, um elemento de elegância a mais. Eu acho que fica lindíssimo. A gola é V com colarzinho. Eu acho que fica muito chique, muito elegante. Mas, infelizmente, ela ficou apertadinha. E não era pra ficar pelas medidas lá. Era pra ter ficado até folgada. Então, eu não sei o que que aconteceu com ela. Essa aqui é no XL. Também é na linha regular. Eu acho que só tem uma blusa aqui que eu realmente comprei. É na linha plus size. As peças até que estão bem grandinhas. Dependendo, né? Da peça. E essa daqui, ela ainda é um pouco diferente. Porque ela é maior atrás, olha só. Atrás ela é tipo mullet, né? Na frente ela é mais curtinha. Ela é transparentezinha, como vocês estão vendo aí, né? Então, eu teria que usar com uma lingerie aí da cor dela ou da cor da pele. Muito bonita. Essa aqui, talvez você dê uma emagrecidinha aí. De uns 2, 3 quilos. Né? Talvez sirva. Vamos ver o que eu vou fazer com ela. Mais uma blusa aqui da minha mãe, gente. Olha. Eu sei que não parece blusa de mãe. Mas, assim, a minha mãe é super jovem. E também não tem essa de idade, né, gente? Quer usar, usa. E é isso mesmo. Mas olha só que gracinha. Parece coisa de dorama. Foi isso que ela falou quando ela viu. E ela adora dorama também. Ela e eu assistimos juntas. Então, assim, só alegria com essa blusa. Olha o detalhe dessa gola. Olha esses strass. Eles são costurados, essas pedrinhas. A gola é lindinha demais. Olha aqui atrás como é. Tem o botãozinho. Muito perfeitinha. Nesse tomzinho aí de azul marinho. Olha a manguinha aqui como é. Também tem um detalhe bem bonito. É um tecido drapeadinho. Olha só. Linda demais, gente. Essa blusa é apaixonante. Muito bonita mesmo. Olha só. Um pouquinho transparente também. Mas nada que uma lingerie da cor da pele não resolva. Eu tô procurando aqui o tamanho. Essa aqui é no L. Eu mostro pra vocês. Não sei nem por quê, né? Porque tá totalmente desfocado. Mas essa blusa aqui é um charme, gente. Um charme. Essa aqui tinha no rosinha também, se eu não me engano. No rosinha bebê. Lindíssima. Mas como já tinha várias blusas rosas aqui. Então eu comprei um tonzinho de azul pra ela. Pra poder variar. Agora eu vou mostrar a minha preferida. Olha. Mas minha cara é impossível. Ela é preta. É a gola assim em V. Tem a manguinha assim levemente bufante. Tem uma barrinha aqui na manga também. Nesse tecido assim, ó. Levemente acetinado. Que eu acho elegantérrimo. Acho muito chique. E ela é de botões. Ó. Ela parecia estar meio curtinha. Quando chegou. Quando eu experimentei. Achei. Meu Deus. Acho que essa blusa vai ser cropped. Mas não. Ela serviu perfeitamente. Consegui colocar pra dentro da calça. Que é como eu gosto de usar mesmo. E ela, gente. Não tem nenhum defeito. Não tenho o que dizer sobre essa blusa. Essa aqui eu comprei na linha. Pulsais mesmo. E essa aqui é no 1XL. E ela também é grandinha. Porque geralmente quando eu compro na linha Pulsais. Eu compro 2 ou 3XL. Então essa aqui eu comprei no 1XL. Realmente era uma modelagem maior. E pra minha mãe mais uma rosa. Olha só, gente. O Barbicor tá com tudo aqui nesse vídeo, né. E a gente realmente de fato adoramos rosa. E olha essa blusinha aqui que lindinha também. Ela tem aqui as mangas mais bufantezinhas. Essa aqui é um pouco maior. Vai até no braço, né. Tá no antebraço. Tem o elástico aqui na ponta. Ela tá um pouquinho mais estourado rosa aí. Um pouquinho mais escuro, tá. E essa aqui, ela tem uma amarração diferente. A amarração dela é de ladinho, olha só. Então, tem um charminho a mais, né. Não é só a questão da amarração. Como a amarração, ela fica deslocada. Lindinha. E ela também é meio transparentezinha. Vocês estão vendo aí. Talvez seja um tecido mais quentinho, né. Como eu falei, todas elas são poliéster, né. Mas alguns não são tão quentes e alguns esquentam um pouquinho mais. E essa daqui também é no L. Acho que todas elas da minha unha eram no L, né. Se eu não me engano. Acho que uma era no XL, mas era um XL pequeno. Ai, gente. Estou impactada com essas compras. Eu amei. Amei demais. Estou renovando aí meus guarda... Meu guarda-roupa. Olha aqui. Olha essa explosão de cores. Agora caiu tudo no meu chão. Não sei por que eu fiz isso, gente. Não, não sei. Acho que fiquei empolgada com as cores. Estou chegando aí nos 30, né. Estou 30 anos. Queria renovar um pouco aí as minhas peças. Eu tenho bastante peças. A gente tem noção disso, tá. Mas eu estou fazendo... Eu não sei se nesse momento vocês já viram. Se não, vão ver ainda. Vai ser um spoiler. Fazendo aí uma... Eu não gosto dessa palavra. Destralhe. Mas é o que se usa. Vou fazer uma limpeza aí no meu armário. Ver as peças que eu não quero mais. Pra poder encaixar essas aqui também. E começar 2023 aí com tudo. Bem colorida. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, já deixa o seu like pra mim. Se inscreva no canal pra não perder nadinha. Beijão. Deus abençoe.